No primeiro episódio da série de Master League com o Flamengo, a gente meteu o pé na bunda do Tite e trouxe Mascarado Nel. Ele tá comandando o time e precisa melhorar o elenco. A gente já dispensou alguns jogadores via empréstimo pra eles evoluírem e voltar melhores. Mas no episódio de hoje, temos que buscar os primeiros reforços. E aí, rapaziada, estamos de volta e dá uma ligada. No último episódio, a gente parou nessa parada onde eu perguntei a vocês quem seria o ponta-direita ideal pro time. O Sotelda é da esquerda, mas ele também joga na direita. E de todos, o mais pedido foi o Ângelo. O cara aí revelado pelo Peixe, tá jogando no Strasbourg, tem apenas 18 anos. E é uma promessa que pode evoluir bastante e virar titular do nosso time. Vamos lá então tentar negócio. O time tá querendo vender o Strasbourg. Então eu posso até oferecer abaixo do que ele vale. Acredito que 74? 66 milhões. Vai que o time deles topam. O Ângelo quer jogar no Flamengo. Ele é jovem, a gente pode oferecer 3 anos. Meter mais que isso, ele vai recusar. Então vamos dar até uma recusada, uma abaixada do salário dele. Vou oferecer 3,500. A gente tá querendo economizar. Quem acompanha o futebol tá ligado que o Flamengo já tava tentando negociar aí com o Montiel. E eu acredito que ele sim pode chegar pro nosso time. Tá no momento lá no Nottingham Forest. Ele é o lateral direito ideal pra ser titular no lugar do Wesley ou do Varela. Um dos dois a gente pode até negociar seria o Varela. Vamos pagar a multa de 48 milhões? Será que vai sobrar grana? Não sei. Mas pra esse negócio eu vou fazer o seguinte. Ao invés de dar essa grana que a gente não tá tendo, eu vou oferecer o Varela como moeda de troca. E cara, dando Varela, a gente pode oferecer 27 milhões que eu acho que tá de bom tamanho. Negociando direto, ele não tá muito afim. Vou tentar dar um salário de 12. A gente vai diminuir o salário que pagamos aí pro Varela. Vou oferecer 11. Bônus de vitória, de cláusula de não sofrer gols e bônus de atuação também. Acho que vai dar bom. Último dia da janela de transferência. As negociações com o Montiel deram ruim. Mas as negociações com o Ângelo deram muito bom. Então vamos topar que a gente tem um ponto à direita pro time. E ó, faltam 10 horas pro fechamento. Não temos condição de oferecer nada aí pelo Montiel, já que a janela tá fechando. Então 43 milhões e 8 de salário. Vai ser difícil encontrar alguém. Temos a opção do Ian Couto. Já foi até convocado aí pela seleção. O cara tem 21 anos, joga pelo Girona, mas se liga. 55 milhões. Podemos fazer aquele esquema de oferecer um jogador que temos, que seria realmente o Varela. Só que ele já tá em outra negociação, né? Ficou meio que bloqueado. Vou tentar meter então o Davi Luiz nessa negociação. E vai, cara. 53 ainda é puxado. A gente pode dar só os 42. Vamos meter 3 anos pro Ian e aumentar o salário dele. Ah, não temos grana, véi. Não vai ter como. Sem condição de buscar alguém. Se bem que vendendo o Davi Luiz, vai sobrar um salário pra gente. Vou meter os 11 ali e dar um bônus maneiro pra ele. Negociação já era evidente que ia melar. Então já era. Vamos fechar essa janela. A gente pode tentar os caras pra próxima abertura. Para o Ângelo, eu vou dar a número 8 pra ele. A gente já corrigiu aqui e deixou o Gabi com a 10. Galera, comentou bastante que o Gerson não tá jogando bem na vida real. E eu vou dar um cano nele ali, ó. Botar ele no banco. A gente vai com o Pulgar ao lado do De La Cruz. E qualquer coisa, obviamente, se eles melhorarem, a gente vai colocar os caras aqui na série também. Agora, olha só o time como ficou maneiro. Temos o Gabi, o Cebolinha, o Ângelo, o Carlinhos, o Vitor Hugo, o Gerson, o Alain, o Vina, o Wesley, Davi Luiz, por enquanto. E o Léo Ortiz ali no banco de reservas. Eu vou botar também o De La Cruz pra jogar do lado do Arrascaeta aí como meias atacantes. É, o Arrascaeta tá de boa, o De La Cruz tá com 83 nessa posição. E é uma coisa que a gente tem que ver. Temos que ter meias atacantes reservas pra substituir os caras. E a gente vai buscar no mercado assim que tiver grana. Se bora pro primeiro jogão, jogo da volta aí da Copa do Brasil. A gente venceu o Bugri lá no Brinco de Ouro por 3x1. Temos uma excelente vantagem e vamos dar continuidade à série. Pra quem tá curtindo e quer a continuidade dela realmente, pra termos mais e mais episódios, assim como tem lá no Cracknel Passando do 100, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, 3 e no 4. Que aliás, tá rolando uma Master League com o Corinthians por lá. Não perde. E vire membro agora pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa série e de tudo que rola aqui no canal. Esse aí é o Gogol's Patch. Pelo link da descrição você vai ter o melhor patch já feito pra PES 2021. É a versão de PC, mas pra quem tem um PS4 ou PS5 nessa lista grandona desse único link. Tem o option file pra PES 2020, pra PES 2021, pra PC também tem o do 2013, tem o do PES 2017. Tem muita coisa maneira. Os melhores estão nesse único link. Vela Cruz já distribui, Varela segue como titular, mas eu acho que eu vou colocar o Wesley nesse time. Aí o BH, meteu bola. Aí o Tom Lucas segura, distribui no Arrascaeta. Vamos meter o Chuveirinho. Vem de cabeça Luiz Araújo. Guarani chega, tenta espaço, o Xai bate. E o Rossi tava ali. Tentativa de passe, bola pro Xai. Bateu pro gol. Segunda chegada do Guarani. Bola tocada lá pro Pedrão. Ele já gira aí, inverte e ela não arrasca no Ayrton Lucas, aliás. Bora pra cima deles, Ayrton. Cortou bonito. Olhou pra entrada da área. O passe não chegou no Arrascaeta. O cara se atirou na bola. Segundo tempo, hein? Guarani tá jogando melhor que a gente. O time não tá com muita vontade, não. Poderia ter colocado até os reservas pra dar um gás a mais pros caras no entrosamento. Luiz Araújo no Arrasca. Arrascaeta carrega essa marcação. Vem, ele toca no Pedro. O Pedro devolve pra ele. Muito forte. Arrasca ainda pega, moleque. Bora time, bora. Varela. Tentou o corte. Ficou difícil, rolou. Arrascaeta. Guardou. É gol do Flamengo. O de Arrascaeta. Vamos, moleque. Estamos mantendo o time titular, mas eu tô ligado, né? Eu poderia botar a reserva aqui na parada. Mas a gente quer entrosar esses caras o quanto antes. Bola pro Luiz Araújo. Vai bater pro gol. Passou raspando a trave. Fabrício Bruno. Tem posse de bola. O Mengão malvadão. Vem, o zagueirão tá ali. Só esperando os caras darem o bote. Chamou de tabela. Vai Fabrício pro Pedro. É caixa. É gol do Flamengo. Gol dele. Pedro. Time no comando aí de Krakenel. E acaba o jogo. 5x1 no agregado. A gente passa sem sustos o Guarani. Tô ligado. Poderia poupar o time? Poderia. Mas a gente quer o entrosamento. E agora aí na tabela da segunda fase, passaram esses times que vocês estão vendo aí pela tabela. E olha só o nosso adversário. Vai ser o América Mineiro, que eliminou o Cuiabá por 3x2 no agregado. Vamos de formação máxima, porque não tem ninguém seta pra baixo porcentagem, né? Aqui no Google's Pet, de 50 pra cima é seta neutra, seta pra cima, super pra cima. E abaixo de 50, 25 seta um pouco pra baixo. E 5% apenas é seta extremamente pra baixo. E aí o Horto. Tá lindão. Caiu no Horto. Tá morto. Não. A gente vai ganhar do América aqui no Independência. No escanteio, Benítez que cobra. Defesa afasta ali. O Arrasca já domina no talentinho. Sai com o Varela. Vamos esticando pro Luiz Araújo. Já tem bola pro BH. Contra o ataque ali de velocidade com o Bruno Henrique, hein, mano? Segura o homem. Segura o homem. Carregou o BH. Ficou marcado. Ah, pelo amor de Deus. Pedro ali não tinha como tocar. Vou ter que botar outra câmera também, porque aqui no Horto tá aparecendo ali os bandeirões à frente, né, mano? Meio que atrapalha pra gente jogar. Vamos bater pro gol. Tem o tapa ali nas costas do lateral. Olha o América. Pra meter um a zero. Saiu sozinho, moleque. Fabinho, o nome dele. Tá aí o tapa. Bola nas costas de novo. Da defesa. O Varela tá morto, mano. Tá pedindo pra virar reserva do Wesley de novo. O Flamengo não tá jogando bem. Eu vou sacar o Luiz Araújo e eu vou botar o Ângelo, hein. Pra fazer a estreia aí na direita e na esquerda eu vou botar o Cebolinha no lugar do BH. E vamos meter Bruno e Pedro pra entrada do Gabigol. Vamos mexer ali no ataque. O Varela também tá muito mal e tá cansado. Tomou bola nas costas ali no gol. E a gente vai colocar o Wesley. Bora time, Arrascaeta. Chamou o Ângelo. Vem de tabela, passa, passa. Toma ali, bola no Gabi. No Gabi. Ela não chega. Tenta o Arrasca, o Dela Cruz, aliás. Tabelou, voltou de novo. Aí Cebolinha. Adiantou ela pro Ângelo. Defendeu. Defesaça do goleirão. Voltou. Vamos pressionando. Flamengo Martela tenta achar espaço. Tá complicado, hein. Tá complicado. Os caras marcaram bem ali. Bola invertida ali pro Wesley. Vai pra cima da marcação do América. Segurou, olhou. Tá de frente o Ângelo. Pode até bater pro gol. Preferiu tocar no Arrasca. Eita. E a bola desvia. Sobra pro goleiro. Vamos lá, Gabi. Abre o jogo no Cebolinha. Vem Flamengo pro ataque. Pode ser a Braba. Vai que vai, mano. Ayrton Lucas no Cebolinha. Girou pro Gabigol. Tem espaço. Hoje tem gol. Hoje tem gol do Gabigol. É do Flamengo. Só vai. E tem aí o Everton dominando. Rolando ela pro Gabi. Ajeitou pra canhota. Gabigol tá venenoso. Vai acabar o jogo, rapaziada. A gente consegue um empate aí. De certa forma, tá bom demais pra decidir no jogo da volta. Se o juiz deixasse mais um pouquinho, esse atacante do América ia sair na cara do goleiro. E a real do nosso time, caras, é que o Wesley tem que voltar a ser titular. De ruim pra ruim de momento, ele é muito melhor que o Varela. Bola rolando, hein? Pra cima do América. O empate tem disputa de pênaltis. E aqui no Google's Pet. Não tem essa de 0x0. O time que fez um gol fora passa. É o regulamento original atual da Copa do Brasil. Qualquer tipo de empate aí. É disputa de pênaltis. Tem bola atirada. Tem bola atirada pela defesa. Vamos de contra-ataque. Acelera o lance. De La Cruz aí pro Luiz Araújo. Domina a Pedroca. Chega no Bruno Henrique. Deixou pro Arrasca. Aí domina a Ayrton Lucas. Pra acelerar a jogada, não precisa. Só tá o Pedro na grande área. Ele limpa ele. Tenta no Arrasca. Luiz Araújo. Trouxe ela pro Pedro. Arrasca aí. Passa dali. Ele prefere no Ayrton Lucas. Flamengo vai pra cima. Bruno Henrique pede. Linha de fundo. Tenta o cruzamento. Passou. Bateu em cima. Bola ganha de novo. Volta com ele. Arrasca no De La Cruz. Muito na fogueira. Segue o lance. Wesley dominando. De La Cruz dando opção. Wesley acha espaço. Devolve pro Uruguaio. É agora a linha de fundo. Fechadinho pro Pedro. É gol. Flamengo. Gol de Pedro. Saímos na frente aí no duelo. É o que resta pra gente passar. Bola perigosa. Vitor Jacaré bateu pro gol. Espalma Rossi. Vamos ganhando essa time. Ayrton Lucas. Chama o BH. BH pro Arrasca. Tem espaço de sobra pra chutar. Ele vai pra finta. Ele limpa. Que isso? Voltou. 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 Guardou. É gol do Flamengo. 2 a 0. De Arrascaeta. Sempre ele. Ih, caraca, mano. Olha só esse lance e o gol do América. Eu tentei sair com o Rossi lá direto pro Pedro. Aí, se liga. O América chegou na maior facilidade. Wesley vai recebendo. O Mengão vai pra cima de novo. Só tá um gol de vantagem, hein. O empate leva a partida pros pênaltis. Aqui o Bruno Henrique pro Ayrton Lucas. Pode bater cruzado. Goleirão esperto. Volta no Ayrton. Domina. Olha o De La Cruz. Bola com ele. Luiz Araújo devolveu pro Uruguai. Já é mais um do Mengão. É gol do Flamengo. Só vamos. Os Uruguaios estão dominando esse jogo. Já, já a gente vai mexer no time. Vamos botar o Gabigol que tá 100%. Galera tá curtindo. Vou mexer no ataque inteiro. Vamos botar o Ângelo também. E, cara, ali no meio campo o Arrasca tá cansando pra caramba. Vou ter que botar o Gerson. Só que eu faço o seguinte. Eu dou uma recuada no Gerson pra ele jogar de meia de ligação. Deixa o De La Cruz mais centralizado. E acerta aqui, ó. Fica nesse esquema. Vem bola, vem bola. Tiramos de cabeça. Botar no chão aí pra sair pro contra-ataque. Olha o Ângelo. Já distribuiu ela pro Cebolinha. Tá passando a frente disparando. É o Gabigol. Já limpou o primeiro. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Capricha. Gabigol. Domina Vina. Tocou na frente pro Pulga. Ficou marcado. Preferiu no Ângelo. Devolve com ele. Deixou no De La Cruz. Seguiu o lance. Olha o tanto de jogadores do América. A gente vai segurando bola no ataque. Seis minutinhos de acréscimo. Flamengo quer mais um. O Mengão vai pra cima. Wesley segura a finta. Botou na frente pro Pulga. Ganhou. Chegou. Linha de fundo pro Gabi. Vai sobrar no Alain. Que isso. De cobertura. Golaço. Golaço, mano. Que golaço do Flamengo. Essa merece replay. Olha aí o lance. Me diz. Me diz. Que isso, mano. Cavamos pro goleiro não chegar no lance. Tá aí os times que avançaram nessa terceira fase da Copa do Brasil. E olha só. Agora já estamos nas quartas. E vamos encarar o time do São Paulo. Que eliminou o Juventude. A janela fechou pra mudar a numeração. Eu esqueci. Acabei dando a oito pro Ângelo. Sendo que a oito é do Gerson, né. Dei mole, cara. Vacilei. Mas se liga aí no calendário. Já sabemos, ó. Depois do São Paulo aí. Tem jogo de Libertadores. Estreia contra o San Lorenzo. E esse é o nosso grupo. Tem o Milionários. E também tem o Cobressal. Aqui é o Google's Patch. É o patch mais imersivo e completo pra PES 2021. Mais de mil estádios. Mais de 15 mil faces. Mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Por esse único link da descrição. Você tem além do patch pra PES 2021. Tem pra 2017. Tem pro PES 2013. Considerado o melhor da história. Tem ali também o EA FC24. Tem os Option Files pra galera do console. Tem muita coisa maneira. Então clica no link. Veja a lista. Com certeza vai ter um patch que vai te agradar e muito. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Pra eu saber se vocês querem realmente a continuação dessa série. Que promete ser incrível. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!